Tá afim de um canal de Xbox com gameplays insanas e divertidas? Se liga só no canal Big Play, que traz pra você os melhores jogos do Game Pass. Liga aqui embaixo na descrição. Skins e capas para o seu Xbox é na Pop Art Skins. Liga aqui embaixo na descrição. Para o mitológico de um player na área com mais um vídeo aqui do seu Mais Xbox. O seu canal do Regasbox. E tá chegando agora. Seja muito bem-vindo. Se você já é inscrito aqui no canal, muito obrigado. E tamo aí com mais um vídeo de opinião pra você. E aliás, será que tem gente que teve amnésia e tá achando realmente que o Xbox só tem jogos FPS, jogos de corrida como exclusivos? Será que são só esses dois gêneros que o Xbox tem? Eu acho que a gente precisa ter uma conversinha. Bora lá! Por incrível que pareça, ainda tem muita gente que acha que a Microsoft tem seus jogos exclusivos para os seus consoles Xbox. Digamos assim, com gêneros limitados, né? Tem muita gente que acha que a Microsoft só desenvolve jogos FPS. Só pensa em jogos de ação ali, primeira pessoa. Ou até que só desenvolve jogos de corrida. Será que realmente a Microsoft desenvolve somente esses tipos de jogos? Hoje a Microsoft conta com 23 estúdios no Xbox Game Studios. Será que ela comprou Bethesda? Comprou todos esses estúdios somente para desenvolver jogos de corrida? E desenvolver jogos FPS? Pois é, todo mundo taxa a Microsoft desses estilos de jogos. Porque hoje ela tem a franquia Doom. Ela tem a franquia ali Halo. Que com certeza é o carro-chefe do Xbox. Eles tem agora o Wolfstein, por causa ali dos estúdios que fazem parte da Bethesda, né? Nossa querida ZN Max Media. Tem outros estúdios também que produzem outros jogos ali em primeira pessoa de ação. Além de Gears of War, que também é um baita jogo de ação. Também é um dos carro-chefes da Microsoft. E tem também o nosso querido Forza Motorsport, juntamente com Forza Horizon. Dois jogos de corrida que estão à frente do seu tempo. E com certeza são os melhores da atualidade. Em primeiro lugar, eu acho que cada console tem o seu segmento-chefe, ok? A Sony, ela tem a identidade que ela criou para os seus jogos. Terceira pessoa, com elementos de stealth. Então você tem identidades, digamos assim, que parecidas, entre aspas, em jogos como Horizon Zero Dawn, The Last of Us, Uncharted e até God of War. Portanto, você tem aquele jogo ali em terceira pessoa, com elementos de stealth, com ataques semelhantes. Ok, a Sony foi lá, estabeleceu uma identidade para os seus jogos. O pessoal já gostou, conforme eu já falei para vocês. São ótimos jogos. A Sony foi lá e estabeleceu um padrão para os seus jogos. E que deu muito certo. A Microsoft, sim, ela tem os carros-chefes dela, né? Os jogos ali que são War com o Cool do Xbox. Jogos como Halo, Gears, Forza Motorsport e Forza Horizon. Já a Sony, ela tem ali Uncharted, God of War, The Last of Us e tem também Horizon Zero Dawn. Por mais que Horizon Zero Dawn não é um exclusivo que faz tanto tempo que está na Sony. E sim, está se consolidando cada vez mais ali. Está conquistando a galera do PlayStation, beleza? Horizon Zero Dawn não faz muito tempo. Ele começou no PlayStation 4, portanto, é uma nova IP. Ao contrário dessas outras aí do Xbox. Mas o ponto-chave que eu quero deixar para vocês é... A Sony, além desses exclusivos, ela tem outros exclusivos. Ghost of Tsushima, tem lá Gran Turismo, tem também o Hatch and Clank também. E daí, a Microsoft tem também seus outros exclusivos. Ela tem ali um Sea of Thieves, ela tem ali um Killer Stink, Ela tem um Quantum Break, ela tem um State of Decay, ela tem um Battle Toads, Ela tem um Fable que finalmente vai retornar à vida, tem um Rise of the Son of Rome. Ela tem a franquia Ori, por mais que for lançado no Nintendo Switch. É um jogo Xbox Game Studios, tem muitos jogos exclusivos. Vamos ter ali um Avaled da Obsíria, né? Com temática medieval, ao estilo ali de um Skyrim, né? Mitológico. Claro, se passando no universo de Pillars of Eternity, certo? Portanto, assim como a Sony tem os exclusivos dela, né? Por mais ali que a maioria dos exclusivos da Sony são exclusivos em terceira pessoa ali, Para você estar jogando. A Microsoft, ela possui uma variedade de exclusivo para você. Tem exclusivo de pirata, tem exclusivo ali em terceira pessoa, que é o Gears of War. Tem exclusivo também em primeira pessoa, que é Halo. Tem também exclusivo de porrada ali, um Beat'em Up, que é Battle Toads para você jogar. Por mais que alguns reclamam, que é cartunizado. Tá ali para você jogar uma coisa diferenciada, para você que curte um Beat'em Up, para você curtir no seu Rexbox. Temos também exclusivos de estratégia, que tem ali Halo Wars. Tem também agora o Gears Tatics. Fora aí o Wasteland, que é um jogo ali que é multiplataforma, mas é um jogo Xbox Game Studios, beleza? Portanto, você tem ali três jogos de estratégia, né? A gente fala estratégia, cada um tem um gênero específico ali. Mas a Microsoft abrange vários gêneros de jogos exclusivos para quem tem um Xbox. Até que seja ali jogos Xbox Game Studios. E não sejam só exclusivos Xbox, como é o caso também de Minecraft Dungeons, ok? Que é um excelente jogo para você jogar. E tem também, conforme eu já citei aqui para vocês, a franquia Ori, que é um excelente jogo de plataforma Metroidvania. E daí, o que acontece? Aí eu chego no contexto que eu quero explicar para vocês. Com o lançamento do novo Hatch and Clank, que é a Rift Apart, que vai chegar ali no Playstation 5 como exclusivo. E diga-se de passagem, do meu ponto de vista, tá muito bom. Tá salgado, mas tá muito bom. Muita gente ficou se perguntando, né? Ficou ali falando, mas e a Microsoft? Por que a Microsoft não faz um jogo ali de plataforma 3D? Nós não temos jogos de plataforma 3D. Aonde está a Microsoft? Meu Deus, só fica focando nesses FPS, né? O pessoal que tem a mente, né? Focada somente nos pilares da Microsoft. Que isso tá mudando, né? Do mesmo jeito que Horizon Zero Dawn está entrando ali dos pilares de Playstation. Temos ali Sea of Thieves, que também está entrando nos pilares do Xbox, assim como outros jogos. Mas e aí? Cadê o jogo de plataforma 3D do Xbox? Eu quero um jogo parecido com Hatch and Clank? Eu quero um jogo colorido? Eu quero cores? Eu quero um jogo de plataforma? Aonde está? Pois é, mitológico. É esse que é o problema de muita gente. Talvez ali o público casual não estar enxergando essa parte. É até também uma defasagem aí no marketing do Xbox, que a gente sabe que não é lá aquelas coisas, né? Deixa o jogo ali no limbo, esquece de marketear o jogo ali, trazer novidades, mostrar que o jogo vai ser lançado, mostrar o jogo pro pessoal. Pois é, é o caso ali de Psychonauts 2. Psychonauts 2 é um jogo de plataforma 3D e que com certeza, por mais que ele não é um jogo exclusivo Xbox, ele é um jogo multiplataforma, mas vai estar Day 1 no Game Pass pra todo mundo. E aliás, Psychonauts é um grande jogo avaliado muito bem pela crítica. Tomou nota alta ali na avaliação do primeiro Psychonauts. Isso aborda ali uns temas muito interessantes e tem uma jogabilidade muito boa. Faz muito tempo que saiu o primeiro Psychonauts, saiu ali pro primeiro Xbox, mas ele tá no Game Pass caso você tenha curiosidade. Beleza, mitológico? Mas enfim, temos sim Psychonauts 2. Um jogo muito bacana e que com certeza vai agradar o público da Xbox, assim como o Hatch and Clank está agradando o público de Playstation, né? Ou então vai agradar o público de Playstation. Portanto, Psychonauts 2 é sim o seu jogo de plataforma 3D. Beleza? E o melhor de tudo isso é que ele vai entrar no Game Pass pra você jogar Day 1, ok? Você não vai precisar desembolsar ali uma quantia enorme de grana pra você comprar um exclusivo. Tá lá, Day 1 no Game Pass pra você. Pois é, mitológicos, vocês viram que a Microsoft não é uma empresa só de jogos FPS e jogos de corrida. De fato, isso tá na cara, né? Enfim, a Microsoft sim, tem jogos FPS lá agora, principalmente com a Bethesda, Doom, Wolfstein, tem também o nosso querido Halo, ok? Tem jogos em terceira pessoa de ação que é o Gears, tem jogos de piratas, tem jogos de corrida, tem jogos de estratégia exclusivos, tem jogos também de plataforma Xbox Game Studios. São jogos ali multiplataforma, é o caso ali de Ori e vai ser o caso de Psychonauts 2. Mas ele vai estar Day 1 no Game Pass e você não vai precisar desembolsar grana. A Microsoft é uma empresa que tem múltiplos gêneros para o seu Xbox. Parece assim, sai um jogo do outro lado, o pessoal vai reclamar do Xbox. Sai um jogo de plataforma do outro lado, ah, mas eu não tenho jogo de plataforma. Tem sim, senhor, e ele vai ser lançado. Fica tranquilo, beleza, mitológico? Portanto, eu só tô aqui pra colocar contrapontos, ok? Não tô aqui pra denegrir a outra plataforma e sim falar que o Xbox, a Microsoft, é uma empresa de múltiplos gêneros para os jogadores, para agradar um grande público. Beleza, mitológicos? Eu vou ficando por aqui. Fiquem em paz, felicidade sempre e falou! Fiquem em paz, felicidade sempre e falou!